Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um vlog? Que saudade de estar aqui com você. Já faz alguns dias que eu tenho tentado editar esse vídeo, mas aconteceram algumas coisas. Faz dias que eu compartilhei aqui que o meu celular tava dando algum problema. Tava dando alguns problemas, porque ele já é bem antigo, então tinha várias redes sociais e eu ficava sempre atualizando. Quando eu ia editar o vídeo, ele ficava travando, ficava travando e eu comecei a ficar chateada com aquilo. Toda vida que eu ia, vinha editar no filme, que é o editorzinho que eu usava aqui nesse celular, toda vez que eu vinha editar, travava o vídeo. Então eu perdi várias imagens, perdi dois vlogs, porque quando eu fui passar pro computador pra tentar editar... O computador também é velho, então ele não aceitou as imagens e nem conseguia editar no celular, nem no notebook. Então eu perdi essas imagens e decidi que eu tiraria todas as minhas redes sociais desse celular e usaria ele só como câmera. Então eu tirei todas as minhas redes sociais, tirei o Facebook, tirei o Instagram, tirei o programinha que eu usava pra comentar os vídeos. Agora eu vou usar esse celular só pra gravar mesmo e vou editar no computador, no notebook. Tem que ser vídeos pequenos e eu vou já colocando lá e apagando aqui. Voltou! Deu certo, né? Esse vídeo tá aqui no canal, então deu certo. Essa dificuldade me trouxe um pouco de, como é que eu posso dizer, de aflição, né? E é engraçado que esses dias eu tinha começado a ler esse livro, a Joyce Maia, que é uma mulher que eu admiro muito e que eu gosto muito de ler os livros dela. E o livro diz assim, conversa franca sobre preocupação. Eu tava naquele estágio que a gente fica de ficar procurando preços, ficar olhando na internet, nos sites, olhando o preço de câmera, o preço de computador, o preço de celular, sem ter dinheiro pra comprar. Sem ter dinheiro pra comprar. E eles estavam me preocupando, eu tava um pouco aflita. Aí comecei a ler esse livro e daí ele começou a falar comigo, incrível. Eu já tinha lido ele em outra fase da minha vida, mas agora foi assim, foi o momento certo de eu voltar a ler. E eu vou citar aqui uma parte que eu grifei pra falar pra você. Vai que você também tá passando por isso, né? Diz assim, um dos problemas da preocupação é que ela nos faz dizer coisas como o que temos pra comer, o que vamos beber e o que vamos vestir e em outras palavras. O que vamos fazer se Deus não cuidar de nós? Começamos a nos lamburear e a ficar inquietos. É assim que eu tava. Por causa de nossas próprias palavras, em vez de acalmar os nossos medos e de remover nossas preocupações. As palavras que pronunciamos os tornam ainda mais enraizados. Só age assim quem não sabe que tem um Pai Celestial. Mas você e eu sabemos que temos, portanto precisamos agir de acordo com essa consciência. Quem não é cristão pode não saber como confiar nele, mas nós sabemos. Jesus nos assegura que nosso Pai Celestial sabe tudo o que precisamos até mesmo, até antes mesmo de lhes pedirmos. Então, por que nos preocuparmos? Em vez disso, precisamos focalizar nossa atenção em coisas muito mais importantes às coisas de Deus. Então, eu foquei, eu disse pra saber, eu vou apagar tudo desse celular e vou usar ele pra câmera, vou me virar com ele. E estamos aqui hoje, eu vou começar esse vlog. Eu vim aqui pra iniciar o vlog, que eu já comecei, agora são uma hora da tarde. Eu comecei ele cedinho, fazendo as coisas do nosso PG com as crianças. Então, vamos lá, já comecei demais, já compartilhei o que eu tava sentindo nesses dias. Hoje eu estou bem, estou tranquila, estou com saudade do Facebook, do Instagram. Mas eu sei que é um tempo, então estamos aqui. Quem quiser me encontrar, tô aqui no YouTube pra compartilhar com você um pouquinho do nosso dia. Então, vamos lá com a gente fazer comida, fazer trabalhos diários, né? Eu vou engomar, vou passar. Quando eu falo que vou engomar, eu não uso gomo, eu vou passar a roupa. A Márcia me perguntou um dia lá no Instagram. Antes do final desse vlog, eu vou mandar beijo pra uma família muito especial, que eu conversei com uma amiga no Face, antes de desativá-lo. Mas é que eu tô com o print aqui nesse celular, então eu vou anotar no papel. E volto aqui, antes desse vlog terminar, pra mandar um beijo bem especial pra vocês, tá bom? Então, bora lá, amiga! Cuida! Trabalhando com a Isabela, fazendo a bolsinha, pra colocar as cartas do nosso PG. E onde está o Rubem? O Rubem está aqui! Já fez cocô, mamãe já trocou. Tá em cima do trocador. Tá de cueca, a mamãe tem que lavar as fraldas. Já coloquei de molho algumas, vou lavar as outras. E ele tá só de cueca. Ainda bem que ele não fez xixi ainda. Estamos terminando já. São 10 cartinhas, 10 bolsinhas pras cartinhas. Né, meu amor? Eu tô aqui, gente, trabalhando com a minha mãe. Eu tô aqui. Ele fica assistindo, eu coloco o som em louvor e ele fica ouvindo. Eu parei agora que eu tô usando o celular pra filmar, né? Aí ele tá aqui com a gente e tá tranquilo às vezes. Tem hora que ele quer se zangar, aí a mamãe bota o bico na boca dele. Pronto! Vamos aproveitar o sol. Já lavei aqui algumas fraldas. E agora vamos pra do cocô, né? Eu lavo separado xixi e cocô. Vou lavar essas aqui e vou engomar, que é uma meia velha. Que eu vou colocar no lixo, que não tem um outro par. O negócio pra se perder é meia, né não? Diz aí, se na tua casa também perde meia desse jeito. Aí eu vou lavar aqui e vou fazer o almoço e começar a engomar. Meia velha! Eu vou lavar! Meia velha! Meia velha! Meia velha! Eu vou acertar. O Rubem dormiu ele na sala, enquanto ele dorme eu tô fazendo aqui o almoço. Eu vou cozinhar essa carne, é frango, aí eu vou cozinhar, eu deixo ele pré-cozido, coloquei colorado, tempero, cheiro verde e depois que ele fica pré-cozido eu coloco no iFry. Eu mostro daqui a pouco como é que eu vou fazer, eu vou ligar aqui o fogo e vou esperar ele cozinhar. O frango nesse ponto, ele tá pré-cozido, é mais cozido que pré-cozido. Aí eu coloco o alumínio na chai, pra não sujar tanto, porque gruda, e eu coloco uns dois minutinhos. E a panela que eu fiz o frango, eu vou fazer o arroz. Olha só, a panela do frango, é a panela que eu vou fazer o arroz. Vou mexer aqui, já tem tempero, não precisa botar mais sal. Aí eu vou fazer o arroz bem temperado. Vou segurando aqui com a mão de mau jeito, ajeitar. Até que a pouco eu volto com a comissão. Olha quem acordou! Rubinho! Troquei a fralda. Essa aqui tá bem cheinha. Pra durar bastante xixi, né Rubem? Ele tem gostado bastante de usar essa fralda. Eu ia colocar esse forro, mas vou guardar pra colocar depois. Isso aqui é... Tá cozinhar... Engomar as roupas dessa pessoa. Mas olha só o que acontece. Eu botei a pessoa sentada. O que a pessoa faz? Olha só. O que a pessoa faz? O que acontece? A pessoa escorrega. Menino, tia quieta. Eu já fiz isso umas 10 vezes e ele desce todas as 10 vezes. Tô tentando engomar as roupas, mas não tá dando. Não tá dando. Porque as meninas hoje abertas não ficam quietas um segundo. Não ficam quietas um segundo sequer. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E pro Tiago Legenda por Sônia Ruberti 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 Mãe, a roupa do Homem-Aranha Mostra aí, vai Ele faz barulho também? Ai, meu Deus, que susto Olha a outra Coisa linda Aquele é outro É a roupa, feche, filha Esses aqui estão lindos Esse também Rosa, que rosa Ah, não tem rosa, não? Tem, não Vamos lá Tem azul, tem laranja Rubem Tu quer, Rubem? Parece o meu cabelo, quando eu acordo Bora, vamos, vamos Rubem O que você quer? Bora Tchau, tchau